Música Ai, prazerzão que tá aqui, obrigado a gente, parabéns pelo projeto, parabéns pelo lugar, sempre que puder eu volto. Eu sou mais eu, sou só mais eu, porque sou só mais eu, sou mais eu, mas eu sou só mais eu, porque sou só. Chegou aqui e rolou bonito, foi massa. Eu acabei de fazer um show aqui na Mostra Maré de Música. Dentro desse espaço onde há uma organização tão importante para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para mim que sou de São Paulo, para o mundo em geral. Onde eu percebo e sinto conexão de afeto, de verdade, de necessidade de transformação. E é o tipo de energia onde eu quero poder navegar cada vez mais. Música 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 Música